Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Dá a liberdade pra mim de poder colocar o CD com a cara que a gente tá querendo, que a gente sempre quis, e tá sempre podendo opinar em tudo, né, cada vez mais no CD. Quanto a trabalhar com essas feras, que são os músicos de lá, que tocaram no CD, na verdade eles já tinham tocado nos outros CDs nossos antes, mas dessa vez eu pude estar lá de perto vendo os caras tocar, toquei com alguns deles e foi uma experiência maravilhosa que eu nunca vou esquecer. A gente costuma dizer que é um crescimento natural, né, a nossa música vem evoluindo, graças a Deus, naturalmente. E aí conforme a gente vai crescendo, a gente vai passando a ter mais experiência, vai passando a conhecer mais as coisas, a entender mais das coisas, então cada vez mais a gente pode ter mais influência sobre as coisas que a gente faz, sobre a nossa carreira, sobre o nosso CD, e é isso que tá acontecendo, né, o amadurecimento é isso, eu acho. A cada ano que passa a gente tenta dar mais qualidade musical pros nossos CDs, né. É, e se as pessoas, sei lá, se as pessoas tão vendo isso, tão elogiando, é sinal de que tá dando certo, muito obrigada. A primeira música que a gente compôs junto foi justamente essa música que o nosso pai e nosso tio gravaram nesse novo CD deles. Inclusive foi um grande prazer pra nós, né, ter uma música nossa no CD deles. E logo a primeira, né. Logo a primeira que a gente fez, faz um tempo já, faz dois anos, mas a partir daí a gente descobriu que tinha uma grande sintonia um com o outro, e só não fazemos mais músicas juntos porque não dá muito tempo pra isso. Mas devagar e sempre a gente vai. É. O que aconteceu foi o seguinte, é... Quando nós recebemos essa música, Baby Liga Pra Mim, pra poder gravar, a música é do Milton Guedes, né, a gente adorou a música, é ótima, muito legal, e foi bem na época da novela, e a gente tava convivendo bastante com o Rodrigo, e viu que a voz dele era muito bonita, e a gente pensou em chamar o Rodrigo pra fazer essa voz, essa participação no CD. E ele já fez, e ficou super legal. Inclusive vamos aproveitar a oportunidade aqui pra agradecer o Rodrigo, né. É, brigadão. Valeu, Rodrigo, magnata. Olha, com certeza é muita responsabilidade, porque, queira ou não, as pessoas acabam comparando o que a gente fez, né, o nosso trabalho, com o que já foi feito anteriormente. Mas também, como o jeito como nós gravamos essas duas músicas, já não dão muita margem de comparação, assim. Porque ficou completamente diferente. As duas músicas ficaram completamente diferentes. É a nossa versão das duas músicas. E são músicas lindas, que a gente adora, e, modéstia à parte, acho que ficou bem bacana. É, esperamos que todo mundo goste, né. O que nós temos que procurar fazer toda vez que nós fazemos uma versão ou uma regravação, é fazer com qualidade. E com a nossa personalidade, né. É o seguinte, quando um artista grava um CD, existem centenas, às vezes milhares de profissionais envolvidos nesse projeto, entendeu, no CD. E acho que a pirataria só estraga todo esse trabalho, só prejudica, atrapalha, acaba com esse trabalho. E acho que isso não é justo, não é? Então, essa promoção foi uma tentativa de inibição à pirataria. Conscientização também, né. Eu acho que só quem trabalha com CD, só esses profissionais sabem o trabalho que é pra poder apresentar uma coisa de qualidade. de repente, vem uma pessoa que pirateia esse CD. E acaba com isso. E acaba com todo o trabalho de todo mundo, né. Então, realmente, é uma tentativa de conscientização das pessoas e inibição à pirataria. Tomara que dê certo. Na verdade, como eu já disse aqui nessa entrevista, a gente não compôs diretamente pros dois, pro nosso pai e nosso tio. Foi simplesmente a primeira música que a gente compôs, e já faz dois anos, só que eles ouviram e gostaram, e acharam que tinha a cara deles, e resolveram colocar no CD. Foi maravilhoso pra gente, é uma honra, com certeza, ter uma música no disco, né, de grandes artistas que são o nosso pai e o nosso tio, o Chitãozinho e o Chiroró. E, poxa, a gente ficou emocionado, ficou super feliz mesmo com tudo isso. É, inclusive também porque fui eu que bolei todo o arranjo da música, toda a concepção dela. Então, ver isso acontecer e se realizar, pra mim, foi maravilhoso. Pra nós. A seleção desse repertório foi feita como em toda a nossa carreira, né? A gente fez uma reunião com o pessoal da gravadora e escolheu as melhores músicas de todas que a gente já tinha recebido, que são milhares por ano que a gente recebe, e ficamos muito contentes com o resultado, né, Ju? É uma caça das melhores entre as várias que a gente tem. É. O Amor Faz é a nossa primeira música de trabalho, uma música muito bonita e eu acho que muito grandiosa, o arranjo ficou maravilhoso, né? Ela foi composta pelo Maurício Gaetane e a gente caprichou bastante, assim, no arranjo, na vocalização e... Interpretação. Acho que tá bem legal. Chuva de Prata é uma regravação, uma música que... A primeira versão dela foi gravada pela Gal Costa, muito bonita, uma ótima versão, e foi feita pelo Ed Wilson e o Ronaldo Bastos. Super responsabilidade pra nós, né? Com certeza. E uma música que ficou... Acho que ficou muito legal, é diferente, o arranjo e tudo, tá com outra cara, mas a gente espera que fique à altura da primeira versão, né? Porque a primeira é um clássico, né? Com certeza. Foi uma honra pra gente poder regravar esse clássico da nossa música popular brasileira. Nada Por Acaso é uma música muito bonita que a gente gostou muito de gravar. É uma música pop, romântica. Eu acho que tem tudo pra dar certo, ela tem uma linguagem muito jovem, muito a ver, assim, com a fase em que a gente tá vivendo agora. É uma música que eu gosto muito, foi muito bacana gravar. E ela ficou uma música muito gostosa de se ouvir, né? É gostoso de curtir. De curtir, dá até uma dançadinha, é bem legal. A Estrela Que Mais Brilhar, uma música muito romântica, que eu fiz em parceria com a Diane Warren. Foi um orgulho pra gente, uma honra poder gravar uma música que, na nossa opinião, que é muito bonita, não é? Com certeza. Adeus é uma música que deu muito orgulho pra gente de poder ter gravado, até porque nós compusemos junto com o Allen Lima, e foi a primeira música que eu compôs no piano e tal, e ficou bem bacana, assim. E engraçado que essa música, eu comecei a fazer a melodia dela sem ter uma harmonia, sem ter nada. Eu comecei a fazer a letra e a melodia junto, e aí mostrei pro Ju, ele já começou a fazer a harmonia, depois o Allen completou a harmonia do refrão, a gente ficou super empolgado, assim, na época. A música foi crescendo, desenvolvendo. E a gente ficou super orgulhoso, assim, do resultado, super feliz. Acho que ficou muito bonita. Baby, liga pra mim. A gente se apaixonou por essa música de cara, logo na primeira vez que a gente ouviu. Foi o Milton Guedes que compôs. Uma música brilhante, assim, muito diferente a ideia, muito legal. Diferente de todo o repertório também, tem uma cara completamente diferente pro CD, né? Com certeza. A gente adorou ter gravado, acho que ficou muito... Acho que o melhor adjetivo pra isso seria interessante, né? Boa. Quando Você Passa, que é a Tchuru Tchuru, é uma música muito fofa, muito linda, que a gente adorou ter gravado. Ela é uma versão de uma música em italiano. E foi legal porque a letra dela em português ficou bem fiel à letra em italiano. É uma música também muito interessante e que tem chances pra caramba de fazer sucesso. Acho que ela tem chances até de ser divulgada. A gente gostou muito. A versão dela foi feita pelo Ricardo Moreira, né? É. Foi muito legal. Não dá pra não pensar em você Essa é muito legal. Chama Não Dá Pra Não Pensar. É a nossa música. A gente é até suspeito, né? Pra falar. Porque, com certeza, foi um grande orgulho pra gente ter outra música no CD. Essa música foi feita o ano passado, né, Ju? Foi. Em Los Angeles, a gente fez. E a gente acabou a música em Los Angeles. Foi. Foi muito legal. Ela foi feita em etapas, assim. Um pedaço na fazenda, um pedaço em Los Angeles. E ela ficou com o clima, o arranjo dela tudo ficou no clima que a gente queria o tempo todo, assim, que a gente sempre imaginou pra música. O arranjo foi todo... A ideia foi toda a do Ju, né? E algumas coisas minhas também, algumas ideias, né? A interpretação e tudo. Foi muito legal. A gente gostou muito de ter gravado essa música. Com certeza. Ficou muito orgulhoso. A gente tá certo. É uma música muito legal, muito agitada, também do Milton Guedes. Poxa, esse cara tem uma mente maravilhosa, né? Ele é muito bom. Compôs vários pra esse CD. E com certeza é uma música muito legal pra dançar também. Acho que é uma música pra galera, assim. Vai ser legal de... No show vai ser uma delícia, né? Vai ser uma delícia. Muito legal. A gente adorou essa música. O Lugar Perfeito pra Amor Viver é uma música muito linda, muito romântica. Ela foi composta pelo Mauro Mota, né? É. E eu me emocionei muito quando gravei a música no estúdio. Foi um dos momentos, assim, inesquecíveis da gravação do CD todo. Muito linda a música. Também com a letra que ela tem, maravilhosa. É, ela tocou meu coração, assim. E eu tentei passar toda essa emoção na música. E, bom, a gente espera que vocês gostem. Me Leve Com Você é mais uma música que eu compus em parceria com a Diane Warren. É uma música muito bonita. Ela tem... Ela é um pouco mais ritmada, assim. É mais dançante. E o arranjo dessa música vai dar uma cara totalmente diferente também pro CD. Aquela Chuva é mais uma música composta pelo Milton Guedes. Que ficou demais. Eu tava inspirada demais. Obrigado, Milton. Essa foi mais uma. É muito animada. Essa música é muito gostosa pra dançar. Nossa, todos os meus amigos adoraram. Deixa Eu Tentar tem uma história engraçada. O Otávio de Moraes, que é o compositor dela e também é o... É o nosso baterista. É o nosso baterista, o diretor musical do show e tudo. Ele... E eu pedi pra ele fazer uma música com essa cara, da Deixa Eu Tentar, pra... Pra entrar como trilha trilha sonora do programa Sandy Júnior. Do nosso programa. E aí ele fez. Acabou entrando na trilha. Não sei porquê. E aí ele resolveu fazer uma letra pra aquele arranjo, pra aquela trilha. E que ficou muito legal. Ele me mostrou e eu levei na hora, assim, pra reunião que a gente fez da seleção do repertório. E todo mundo adorou. Assim que eu mostrei, ninguém teve nem sombra de dúvida. Com certeza vai entrar. É, é muito legal essa música. Endless Love. Nossa, não tem nem o que falar dessa música. A gente sempre teve muita vontade de gravar no nosso CD. Sempre. Sempre, sempre. Música super antiga, né? E é, com certeza, uma responsabilidade muito grande pra gente. Uma música que foi gravada originalmente pela Diana Ross e o Lionel Rich. Então, uma grande responsabilidade, né? Depois foi gravada pela Mariah Carey e o Luther Vandross. E agora é Sandy Junior. Básico. E nós tentamos fazer o nosso melhor, né? É. Esperamos que todo mundo goste. A carreira internacional ainda não anda. Ela tá só no comecinho. A gente só gravou o CD por enquanto. O CD todo já tá quase pronto. Em inglês. Em inglês. Mas vai ser lançado no ano que vem. Tá guardado as sete chaves. Em vários países do mundo. E a gente vai começar a divulgar a partir de fevereiro ou março. A gente tá super empolgado com essa ideia. Ainda na expectativa, né? A gente não sabe nada ainda de como vai ser essa carreira. Mas estamos esperando. Ansiosos. A gente gostaria de falar mais alguma coisa, sim. Gostaria de esclarecer uma dúvida que vem pegando aí os nossos fãs. É o seguinte. Estão perguntando muito pra gente se a gente vai abandonar o Brasil pra partir pra carreira internacional. A resposta é não. Isso de jeito nenhum nunca passou pela nossa cabeça abandonar o Brasil. É a prioridade na nossa vida. É a nossa carreira. É o nosso país, né? É o nosso público. De jeito nenhum a gente não vai abandonar vocês, tá bom? É. A nossa carreira internacional seria só uma carreira que se somaria com a que a gente já tem aqui no Brasil de 11 anos, né? É isso aí. Não fiquem preocupados. A gente não vai abandonar vocês. E se tiver... E pra fazer trabalho de divulgação do nosso CD internacional fora do Brasil isso vai tomar uns dois meses no máximo do nosso tempo. É só isso. é só esse tempo que a gente vai ficar afastado de vocês, tá bom? Não esquentei a cabeça. Bom, agora a gente queria agradecer a todos vocês que ficaram aí ouvindo a nossa entrevista. Tiveram paciência. Pois é. Obrigada pelo carinho de sempre. A gente ficou muito feliz de poder conversar mais uma vez com vocês e falar sobre o nosso novo CD e o que a gente mais espera que vocês gostem do nosso novo trabalho, né? Contar um pouquinho dessa história que foi toda a gravação desse CD novo, né? A gente fez com muito carinho, viu? Obrigada a todos vocês mesmo. Beijão. Um beijo. Oi, galera. Aqui é a Sandy. E aqui é o Júnior. A gente queria desejar pra vocês um lindo Natal. Com muita paz, muito amor no coração. É só muitos presentes também que vale a pena, né? Um beijão pra vocês. Oi, galera. Aqui é a Sandy. E aqui é o Júnior. A gente tá aqui pra desejar pra vocês um ótimo ano novo. É isso aí. Com muita luz, muita alegria e principalmente muita paz, né? O que a gente mais precisa. É, um beijão pra todo mundo. E aí E aí